Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em outro país, né? Eu estou na Argentina, porque aqui no restaurante Tatu Carreta, em Puerto Iguaçu, acontece o pré-lançamento, o pré-lançamento Sem Fronteiras, Malbec, Malbec Day, segunda edição. Eu já estou com a Lília Grelman. Boa noite, tudo bem? Oi, Tamiris, tudo bem? Prazer em te receber aqui no nosso pré-lançamento da segunda edição do Malbec Day. Hoje estamos aqui no restaurante Tatu Carreta, em Iguaçu, Argentina, recebendo os patrocinadores, convidados especiais e você. Não pode perder de jeito nenhum, é a segunda edição. A segunda edição e vão ser mais de 18 vinícolas presentes, mais de 200 rótulos alta gama de vinhos. Além disso, também o Shopping China irá proporcionar vinho branco, espumante, para quem gosta de vinho branco, espumante. E também o consulado argentino é o patrocinador oficial, na verdade, é o apoiador do evento, o consul Massuco, o Alejandro. E estamos aí na expectativa, que vai ser mais um sucesso. Eu só gostaria de agradecer os nossos apoiadores, patrocinadores, que estão aí, né? Que é a Raquel, da Alma de Vinho, aqui da Iguaçu, Argentina. Também o senhor aqui, o Benancio Alves, o empresário aqui do restaurante, que cedeu espaço para fazer o nosso pré-lançamento. O consulado argentino, o vice de Iguaçu, que sempre está nos apoiando nesses eventos. Também gostaria de agradecer o Diego Ramírez, que é o embaixador da Freixiné, e da Finca Ferrer, que hoje ele está presente também. Neste momento, nós vamos conversar com o senhor ministro Alejandro Mazzucco, patrocinador oficial do evento. Para nós é um prazer participar desta noite de Malbec, que organiza a revista Cien Fronteras, que é uma revista de uma grande distribuição nos três países, e que sempre se preocupa das questões de integração trinacional. Então, neste caso, estamos falando de um produto genuinamente argentino, como é o vino Malbec, e outros tipos de vinos, como o que está apresentando aqui, o embaixador de Freixiné e de Finca Ferrer. Por isso, para mim, é um honro estar presente aqui, em Porto Iguaçu. Qual a importância do Malbec Day para a tríplice fronteira? O Malbec Day é um evento que se organiza a nível nacional e internacional, onde a Argentina promove um dos seus principais produtos, e, digamos, o seu vino mais varietal, mais famoso no mundo inteiro. Por as características geofísicas da Argentina, o vino Malbec é um vino que só se produz com excelência do lado argentino, debo dizer. Então, para nós é um prazer promocionar um vino de tan calidade, de tanta calidade, e que gosta tanto no paladar de todas as pessoas. É um vino que acompanha quase todas as comidas muito bem, especialmente as carnes, que também são muito boas na Argentina. Então, para nós é um evento que está na agenda dos consulados e das embajadas no mundo, e para nós é um prazer. E este ano, vamos apresentá-lo com um vídeo do campeonato do mundo de futebol, misturando o Malbec e o Messi. Eu já estou com uma entrevistada importante nesta noite, que é Elaine Tenerello, diretora executiva da Visit Iguaçu. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu falo o mesmo. O que você está achando do evento? Maravilhoso, né? Pré-aquecimento aqui, conhecendo grandes marcas de vinhos maravilhosos, de uvas argentinas que a gente tem aqui na nossa região. Como nós encontramos bons vinhos nessa região, né? Exatamente. É uma região propícia para o vinho. Totalmente propícia. É um diferencial nosso, né? Do nosso destino. Tudo bem. Como um destino turístico. Então, além das nossas grandes atratividades que temos aqui na nossa região, também é um grande chamariz para os turistas que queiram vir para Foz do Iguaçu, dar um pulinho aqui em Porto Iguaçu e desfrutar essas grandes uvas de vinhos de excelentes qualidades, né? Que temos. E boas massas também, né? Massas também. É, o vinho acompanha bem, né? Um prato de macarrão. As massas, as carnes, né? Sempre acompanhando um bom vinho com as uvas argentinas. De grande qualidade. De grande qualidade. Você gosta de tomar vinho temperatura ambiente ou geladinho? Eu gosto de tomar vinho na temperatura certa, assim, porque aqui é muito calor, né? Então, a temperatura ambiente para a gente, ela é muito quente. Então, ele tem que dar uma refrescadinha. Então, creio, uns 18 graus, 17 graus é uma boa temperatura para estar o vinho. A boa pedida. Exatamente. Você gostaria de falar algo mais aí para o pessoal que está nos acompanhando? E estamos aqui em Foz do Iguaçu, o Visite Iguaçu é o Instituto de Promoção Turística da cidade. Então, nós reunimos, é uma entidade privada, nós reunimos mais de 120 empresas associadas, de diversos segmentos do setor turístico, todos trabalhando em conjunto para a promoção, divulgação, captação de eventos para a nossa região. Inclusive, temos muitos associados também em Porto Iguaçu, em Ciudad de Leste, toda a região turística internacional que o nosso destino comporta. Então, fica o convite para vocês de estarem em Foz do Iguaçu, de esfrutarem de todas essas maravilhas. Que está de bom e de melhor. Exato. Além das nossas principais atrações, né? A nossa ampla gastronomia e os excelentes vinhos que temos aqui na nossa região. Mais um convidado especial da noite, no pré-lançamento do nosso Malbec Day, o senhor Felipe Gonzalez, Visite Iguaçu. Tudo bem contigo? Muito bem. O Malbec Day, para Foz do Iguaçu, qual a importância? Já está se transformando em um evento internacional e ele atrai a sociedade regional inicialmente. Eu acredito que com o decorrer do tempo, pessoas de outros lugares, outras latitudes, virão apreciadores de vinho e é muito propício aqui na nossa região, dada a proximidade da Argentina, onde é um país que produz excelentes vinhos e os brasileiros gostam muito. Eu já estou com a empresária Raquel Rodrigues, ela que tem a empresa Alma de Vinhos, é isso? É isso, boa noite. E o que você está achando desse pré-lançamento do nosso Malbec Day, segunda edição? Super lindo. Eu estou apostando muito para esse evento, essa apresentação aqui, na verdade, que para mim, porque eu estou iniciando agora no ramo de vinhos, né? Sim. Então, para mim, esse é já uma apertura para a nossa tripla fronteira. Agora, lá na sua empresa, você serve vinho também ou você só vende o vinho? Não, a gente serve no sentido de que a gente tem aquelas máquinas vendedoras de vinho. É mesmo? Sim, a gente adquiriu recentemente aquelas vendedoras, então a gente também debusta, né? Aí, no momento, degustação, você experimenta, daí você vai gostando, né? Olha que chique. Sim, muito bom essa nova aquisição nossa. E essa máquina de vinho, por exemplo? O vinho sai na temperatura ambiente ou ele sai geladinho? Não, ele sai geladinho. Sai gostoso. Que delícia, dá água na boca. Sim, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o endereço da sua empresa para quem quiser ir lá conhecer. Há quanto tempo você tem a empresa? Eu tenho faz um ano e quatro meses. Nossa, uma empresa nova. Essa empresa, mas eu sou 16 anos, eu estou em Iguaçu. A gente tem várias outras empresas. Eu tenho no total, nesse momento, tenho seis negócios. Cem lojas de distintos ramos, né? Loja de roupa, loja de sapato. Eu tenho o minimark que está você quando ingressa na Avenida Brasil. Aquele minimark vermelho que está aí, que é a Vitória Guirra Avenida Brasil. Quando você entra, esse é meu. Depois a gente tem sabateria, loja de roupa, acessórios, biju, artigos regionais. Tudo que agrada uma mulher. Tudo que agrada. Bijuteria, maquiagem, tudo isso. Mas a Alma de Vinho, que é a mais novinha, né? O bebê da história, tem um ano e quatro meses. Nossa. A primeira vinoteca, quando você entra, já você vê o minimark, que também tem muito vinho. A gente está ficando aberto até as duas da manhã. Raquel, muito obrigada por teu carinho, pela sua atenção e sucesso com todas as suas empresas. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu já estou com o embaixador Freixnet, o Diego Ramírez. Eu não sei se eu pronunciei o nome certo. Diego Ramírez, embaixador de Freixnet na Argentina e Finca Ferrer, também na Argentina. Eu te represento a todo o grupo. Venimos à Feria de Malbec Day, apresentaram uma linha de vinho muito interessante e produtos importados também. Agora, você, como bom entendedor de vinho, porque ele deu demonstrações, não foi demonstração. Demonstrações, ele serviu vinho para os convidados e falando a respeito do vinho. Sim. Isso é muito bom. Você trabalha nesta área? Sim, somente na área da comunicação. Trato de chegar do mais simples para a gente do vinho. E, bom, é o mais interessante de conhecer sempre gente. E lugares tão lindos como Iguazú, como Brasil. E qual é a origem, agora eu pergunto, do Malbec? O origem do Malbec é de França, obviamente, e nós temos uma muito alta adaptabilidade a nível região. E é muito interessante na região do Valle de Uco, onde se expressa muito bem. Mas temos Malbec em toda a Argentina. Temos Malbec em Salta, temos Malbec em Patagônia. E muito bem na região média, que seria... Até em Córdoba temos Malbec plantado. Então, em toda a região da Argentina, temos menos em Iguazú. Temos viñedos de vinho, mas menos em Iguazú. Então, nada, não tem muita adaptabilidade aqui por a humedade, por a terra e por os outros. Mas no resto da Argentina, quase há viñedos em toda a Argentina, de Malbec. Hoje eu fiz a pergunta de como tomar o vinho. Temperatura ambiente, bem gelado, se pode pôr ele no congelador? Olha, eu tenho um speech que é muito interessante, que o vinho tem que tomá-lo como um quer. Mas tem que desfrutá-lo. E isto une as pessoas. Eu te conheci a você, graças ao vinho. Está bem? Então, eu trato que a gente desfrute. E isto é assim, tem que tomá-lo a temperatura como um quer, mas sempre recomendado. Não está bem tomar um vinho caliente, mas a uma temperatura boa. E se o queres tomar com hielo, e o podes desfrutar com hielo, também o tem que desfrutar. Isto é um desfrute. Isto tem que desfrutá-lo, tem que viví-lo, tem que compartilhá-lo. Por isto, fazemos vinho e por isto estou aqui, comunicando vinhos. Tem que tomá-lo como um quer. Eu já estou com o Lucas Ferreira. Ele é designer. Qual a importância de uma empresa como Anjos Colchões patrocinar o Malbec Day? É uma questão de união, da triplice fronteira, que é uma questão de você conhecer gente tanto do Paraguai, Argentina. Você acaba fazendo network, conhecendo gente nova de todos os lugares e acaba, no final, acaba com negócios. A loja Anjos Colchões, aqui em Foz, no caso, vocês têm aqui na Argentina também e só faz? Não, não. Nós não temos aqui na Argentina, mas a gente faz o envio para todo o Brasil, tanto o Paraguai, tanto a Argentina. Produto de qualidade. Produto de qualidade tem que ter em todo lugar, né? Exatamente. Então, aí está Anjos Colchões, também patrocinando o Malbec Day.